É impressionante. O motorista é de Turópolis, mas o ônibus ficou preso e todo mundo teve que descer. Em seguida, a pista desmoronou e o ônibus foi levado pela correnteza que passava embaixo da estrada. Olha aí. O DENIT informou que isolou a área para reconstruir. Ele teve que descer. Em seguida, a pista desmoronou e o ônibus foi levado pela correnteza que passava embaixo da estrada. Olha aí. O DENIT.